O OrtoVec é um tema que é muito subestimado. A ideia do OrtoVec sai do texto e ela vai também para outras áreas. O OrtoVec é uma forma muito rápida e fácil de implementar sistemas de recomendação. Quando vocês assistem alguns filmes no Netflix e o Netflix recomenda outros filmes que vocês possam gostar. Ou quando vocês compram alguns itens na Amazon e ela recomenda outros itens que vocês podem querer comprar também. Outro domínio onde o OrtoVec também é usado é imagens. Existem métodos baseados em features que usam o mesmo sistema do OrtoVec para classificação de imagens. Quando você não tem um número de exemplos muito grande para treinar uma rede convolucional, por exemplo, é possível usar uma espécie de, entre aspas, OrtoVec de features da imagem para classificar se aquela figura é tal ou tal objeto, por exemplo. Ou para encontrar qual classe aquela imagem representa. Então eu vou explicar aqui o OrtoVec no contexto de palavras, que é onde é o clássico, que é onde ele surgiu, que impulsionou o OrtoVec bastante foi o Google, porque originalmente até 2018 agora, basicamente o sistema de busca do Google, ele por trás dele usava embeddings criados com OrtoVec ou alguns derivados de OrtoVec. Agora o Google usa BERT e Transformers, mas assim, foi com o poder dos Word Embeddings que o Google conseguiu passar na frente dos concorrentes com os sistemas de buscas. E depois vocês vão ver que o OrtoVec vai ter versões de ferramentas semelhantes para criar embeddings também de documentos inteiros e coisas assim. Então o que eu falo aqui de OrtoVec vai ter DoctoVec e outras coisas também. Assim que a gente escreve, esse 2, vocês já devem ter visto em alguns outros lugares, quem nunca viu, a questão é que é um trocadilho ali. Esse 2 em inglês se pronuncia to, então significa de, para, então a gente está transformando de palavra para vetor. Então, Word2Vec, né? Ela é uma espécie de rede neural, ela não é uma rede neural profunda, vai ter duas camadas. Então não é uma rede neural que tem muitas camadas, mas é uma rede neural, ela tem pesos também. Uma técnica de produzir embeddings, então a questão principal é o que são embeddings, tá? Então aqui eu vou falar para vocês um pouco o que são embeddings. Digamos que a gente tem uma rede neural que tem quatro entradas, né? Daí a gente tem umas camadas aí. E daí eu tenho depois a saída OneHot. Se a gente olhar isso aqui, então aqui a gente tem OneHot, e aqui a gente tem o que eu posso chamar de um vetor denso, né? Denso em contraponto com OneHot, porque esse vetor, ele não é tão cheio de zeros, né? OneHot, ele tem tudo zero, né? Exceto aquela uma classe. Se eu tivesse aqui 20 classes, ia ser tudo zero, exceto aquela uma que eu escolhi. Se eu tivesse 2 mil classes, né, na questão do OneHot, eu teria 1.999 elementos zerados e um só com valor 1, que é aquela classe que eu escolhi. E aqui entra uma coisa interessante. Tá, aqui no vetor denso eu tenho quatro entradas e OneHot eu tenho três saídas. Mas eu poderia ter, na verdade, um valor muito maior de saídas de classes e manter um valor pequeno para esse vetor denso ali. Eu posso, na verdade, até inverter a situação. Eu posso, de repente, eu vou ter as minhas classes na entrada e eu vou ter uma saída que é um vetor denso, né, de saída. E aqui, lembrem, né, que eu posso ter, e geralmente só vai fazer sentido o que eu tô falando, é se eu tiver muitas classes, né? Que a ideia é reduzir a quantidade de números que representam aquela coisa que eu quero representar. O problema é esse, eu tenho uma quantidade grande de classes. Por exemplo, eu tenho todos os filmes do Netflix, ou eu tenho todos os vinhos lá da Vivino, ou eu tenho, não sei, né, todas as palavras de um dicionário, onde esse número aqui de entradas seria um para cada elemento. Então, para todas as palavras de um dicionário, a gente pode ter ali 50 mil, né, uma entrada para cada palavra. É tudo zero, exceto aquela palavra que eu escolhi. E na saída, eu quero uma representação compacta, mas densa, onde eu tenho poucos zeros, eu não tenho zeros, mas é uma representação que traz um significado, uma representação mais útil, assim, que vai me permitir comparar que palavras são parecidas com quais, vai me permitir treinar uma rede neural e etc. Isso aqui, daí, essa saída a gente chama de embedding. Uma outra analogia que eu vou falar para vocês é a seguinte, existe um teste psicológico, é o Big Five Personality Traits, tá? É um teste onde tu faz umas perguntas e, de acordo com a resposta das pessoas, tu sai com um vetor, um vetor de cinco elementos, tá? Que vai dizer cinco fatores da personalidade da pessoa. Esse aqui é o Openness to Experience, né, que vai ser a abertura, a curiosidade, a inventividade, versus ser mais cauteloso e consistente, né? Então, depois vai ter Consciousness, que é a questão se tu vai ser mais eficiente e organizado ou mais extravagante e sem cuidado, né? Extroversion, que é se tu vai ser mais aberto, energético e falante e tal, né? Ou se vai ser mais reservado e solitário, né? E Agreebleness, né? Se tu vai ser mais amigável e ter mais compaixão, ou se vai ser mais, assim, desafiador. E neuroticismo, né? Que é a ideia de ser mais sensitivo e nervoso ou resiliente e confiante, autoconfiante. E as iniciais são OCEAN, por isso a gente chama de teste Ocean, né? Porque é um jeito aí de tu gravar os critérios ali que o teste avalia. Por que eu tô falando do Ocean, tá? É interessante que é o seguinte, vocês vão ter daí um teste, um teste de personalidade, e vocês podem fazer na internet esse teste de personalidade, tá? Eu já fiz aí, tu encontra na internet, tem uns pagos, mas tu vai encontrar uns de graça também. Tu só vai lendo as perguntas e vai respondendo, né? E daí ele vai te dar os números ali de acordo com esse teste. E esse teste cria um vetor e esse vetor te identifica. Então tu vai ter um vetor de números, de cinco números, que identificam tua personalidade. Ah, professor, mas daí tá reduzindo o ser humano a um vetor? É, tá reduzindo a um vetor. Não quer dizer que tu é aquele vetor, é claro, né? Mas acontece que pra alguns trabalhos, tarefas de classificação, por exemplo, por exemplo, eu pego todos os alunos que se formam no curso ao longo de cinco anos. Eu peço pra todos eles responderem esse questionário, eu vou ter um vetor Ocean pra cada aluno, e eu posso tentar, daí, treinar uma rede geral, por exemplo, pra me dizer, conforme o aluno, qual a probabilidade dele ter um sucesso na vida, dele conseguir um emprego razoável, né? De ele ficar na área da engenharia daqui a dez anos, ou sei lá o quê. Então a gente vai poder fazer uma, ter uma entrada que é o embedding, que sim, reduz o ser humano a um número, mas a gente sabe que não é isso, né? A gente é muito mais que isso. Ainda assim, né, é um número que é útil pra tentar, de alguma forma, encontrar elementos, né, que possam ser usados pra gente comparar, quando a gente tem, assim, muitas pessoas, por exemplo, né? Ah, esse aqui tem um vetor parecido com esse aqui, então não quer dizer que essas pessoas são as mesmas, elas têm o mesmo tipo de atitude pra aquelas perguntas de questionário, né? Então, supõe-se, né, que aquilo reflete algumas características de personalidade que vão influenciar nas decisões dela no futuro, e daí permitem que a gente possa usar isso, então, como base pra fazer algum tipo de levantamento estatístico, treinar uma rede neural que vai tentar prever alguma coisa, etc. Então isso é o embedding. O embedding transforma, então, uma quantidade grande de dados, que seria o one hot, né, que eu teria que dizer, ah, é tudo zero, escolhi esse um aqui. Pega aquilo e transforma num vetor denso, um vetor que não tem tantos zeros, mas que aquele vetor tem os numerozinhos que eles são uma espécie de assinatura que representa aquela pessoa no contexto daquilo que tu vai aplicar, né? A gente sabe que a gente não tem como entrar uma palavra numa rede neural, né? No final essa palavra vai ser o one hot. Vai ter um dicionário com tudo zero e vai ter um naquela posição que representa aquela uma palavra, né? Mas aqui, só pro desenhinho, né, mostrar o conceito, a ideia é que entra uma palavra e a gente vai transformar num vetor denso. E assim, se a gente tiver outra palavra, vai ser um outro vetor denso. Então, ele vai fazer isso pra várias palavras de um vocabulário. Lembrem, né, essas palavras podem ser filmes, podem ser imóveis num site de uma imobiliária, enfim, né, pode ser a coisa que tu quiser. Não precisa ser palavras, necessariamente, né? São coisas que eu quero pra elas criar um embedding. E geralmente, então, né, no contexto das palavras agora, o que a gente vai ter é um corpus. A gente chama, assim, de corpus, né, é uma coleção aí de documentos que tem texto. E usando esse corpus, a gente vai ter um algoritmo de treinamento que vai gerar o nosso Word2Vec. Então, o Word2Vec, ele vem, ele é treinado a partir de um corpus, tá? Então, a gente não vai ter mais aqueles pares de treinamento. O que a gente vai ter no lugar dos pares de treinamento são sequências de palavras, tá? Então, notem bem. E aqui tá o principal, é que pra gente poder fazer um Word2Vec, a gente vai precisar ter uma sequência desses itens pra os quais eu quero criar o meu embedding. Essa sequência, ela é fundamental, porque o embedding, ele vai ser criado a partir da vizinhança da palavra. Então, cada palavra, eu vou olhar quais são as palavras que eu tenho no entorno dessa palavra. O que é o entorno? As palavras que vêm um pouco antes e um pouco depois. O texto desse corpus, ele vai se traduzindo num fio, numa sequência de palavras. Vem uma palavra depois da outra, formando frases, né? E as frases formam parágrafos, formam capítulos, formam livros. Mas assim, olhando cada palavrinha, eu tenho, sei lá, duas, três, oito palavras antes e duas, três, oito palavras depois. E eu olho uma janela que eu vou definir das palavras antes e depois. E em cima disso, eu vou treinar o meu Word2Vec. Então, a gente não vai ter que definir pares de entrada e saída, mas eles estão implícitos na vizinhança. Então, a gente vai olhar a vizinhança das palavras que vêm antes e depois. E com isso, a gente vai criar uma espécie de condição de treinamento aí, né? Então, a mesma coisa vai valer quando a gente sair da área das palavras também, né? Se a gente sair dos textos, por exemplo, se a gente quer fazer uma recomendação de filmes para uma pessoa. Eu olho a sequência de programas e filmes que esse usuário assistiu dentro de uma janela. E daí, em cima disso, eu vou poder treinar daí um Word2Vec também. Um Word2Vec dos filmes, digamos, né? Se eu quero recomendar produtos numa compra, eu olho a sequência de itens que o cliente colocou no carrinho. E daí, eu vou criar o embedding baseado nisso também. Eu tenho que ter uma forma de ter... Eu tenho um elemento que é o item, no caso da compra, ou o filme, no caso do Netflix, ou a palavra, no caso do texto. E eu vou ter que ter um outro elemento que define uma janela. Que no caso das palavras, eu posso definir, né? Olhe as palavras antes e depois, eu tenho uma sequência, né? No caso dos carrinhos, nem sempre a ordem que eu coloquei no carrinho importa, mas assim, o fato de ter um carrinho define, né? O carrinho é a vizinhança, nesse caso. Ou o filme, né? Que filme eu vi antes, que filme eu vi depois. Essa questão da sequência vai ser fundamental. Agrupar vizinhanças, né? Lembra que esses embeddings, eles vão ter, na verdade, muito mais do que duas dimensões. Apesar deles serem compactos. A gente sai, sei lá, de um dicionário que tem 50 mil palavras, que seria, então, um one-hot de 50 mil. Um tamanho de 50 mil, né? Um vetor de 50 mil posições. Eu vou descer para um vetor de 50 ou de 300 posições. 300 é muito mais compacto do que 50 mil, mas ainda é muita dimensão. É um vetor que tem 300 elementos, tá? É compacto em relação ao que seria se eu tivesse que fazer um one-hot das 50 mil palavras. Mas, ainda assim, são muitas dimensões. Para todos os efeitos aqui, para ser didático, eu vou desenhar duas dimensões. Mas a ideia é que, mesmo com mais dimensões, a gente faz a mesma coisa. Eu tenho aqui um vetor. Eu vou dizer que esse vetor representa, por exemplo, a palavra homem. Então, imagina que eu tenho uma embedding, tá? E o meu embedding gerou esse vetor. Depois eu vou falar como é que cria esses vetores. Ele gerou um vetor que aqui vai ter duas dimensões para efeito didático, que é a palavra homem. E digamos que eu tenho um outro vetor que vai representar a palavra rei, que é esse vetor verde. Eu posso fazer operações com esses vetores, certo? Eu posso somar e subtrair vetores. Como é que a gente faz? Lembrem que o vetor, ele não tem uma origem fixa. O que importa é o módulo e a direção. Num vetor, não importa a posição da origem. O que importa é o módulo e a direção. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, homem mais rei, tá? Eu estou somando ali, né? Homem mais rei. Se a gente vai fazer de forma gráfica, é só pegar a origem de um e colocar no destino do outro, né? E daí a gente vai olhar de origem e destino no final. Por exemplo, aqui eu movi o rei. A origem do rei eu movi para o final, para o destino do homem. A parte de trás da seta do rei ficou na ponta da seta do homem ali. E daí eu vou olhar qual é a distância, esse vetor resultante aqui, da origem do primeiro até o final do último, né? Esse resultante aqui é o resultado da soma desses dois vetores. Esse vetor roxo. Então, isso aqui é o vetor homem mais rei. A gente pode também subtrair, certo? Se eu quiser fazer rei menos homem para subtrair, eu inverto o vetor que tem o sinal de menos e uso a mesma regra da soma, né? Então, aqui tem o homem, eu inverti, tá? Isso aqui fica menos homem. Então, rei menos homem. Digamos que esse verde é o homem agora, né? Eu quero fazer menos homem. Eu vou inverter homem, então fica essa seta vermelha. Eu só mudei de lado ali, lembra que a origem não importa. Então, a gente tem aqui, eu mudei o sentido, inverti o sentido, mantive a direção. E tem o módulo igual, né? E agora eu somo esses dois, tá? Então, isso aqui é menos homem em vermelho. Então, aqui eu tenho rei em azul. Aqui eu tenho esse menos homem, tá? E o que eu fiz é que eu movi esse menos homem para a ponta, né? Do rei, tá? Então, ele aparece aqui em cima. Mesma direção, sentido e módulo, né? E o resultado é esse roxo. Que se vocês forem ver, é a mesma coisa que tinha aqui, né? Se eu fizer uma seta roxa aqui, tá? É essa seta aqui, só que ela aparece lá em cima daí, né? E a gente pode ter um outro vetor que eu coloquei em laranja, que é mulher. E se eu somar mulher, se eu fizer rei menos homem mais mulher. Aí eu vou ter, então, esse é o rei. Esse é o menos homem. Aí esse é o rei menos homem, né? Que é esse roxo. E depois eu vou ter mulher. Eu movi lá para cima, né? Mulher. E o resultado vai ser esse novo roxo aqui, tá? Isso aqui é rei menos homem mais mulher. O que é interessante, por que eu estou mostrando isso aqui? Vocês podem estar pensando o que isso aqui tem a ver, tá? No embedding de palavras, quando a gente faz isso aqui, a gente vai ver que o resultado dessa conta bizarra aqui, se tiver um embedding bem treinado, é muito próximo da palavra rainha. Não vai ser exato, tá? Porque o embedding, ele vai gerar um vetor de features, né? Que nem sempre tu vai encontrar para aquelas features, encontrou na conta, essa de soma e subtração de vetores, né? Aquelas features não vão representar exatamente uma palavra. As features da rainha vão ser ligeiramente diferentes, mas vai ser muito próximo. Então, se tu olhar as features, qual é a palavra que tem as features mais parecidas, vai ser uma palavra como essa aqui, rainha. Quer dizer que ele traz um pouco da semântica. A ideia é que a semântica, tu pode fazer comparações e analogias usando esse embedding, tá? Que a semântica dos vetores vai estar, de alguma forma, representada. E de onde é que vem essa semântica? Vem justamente do contexto. Porque as palavras parecidas, elas têm vizinhos parecidos. Se eu digo assim, eu tenho fome de comer pontinhos, né? Essa palavra que vem depois do eu tenho fome de comer pontinhos, provavelmente é uma comida. É uma coisa de comer. Então, quando eu encontrar sempre que eu tiver uma frase onde eu tenho fome de comer pontinhos, a palavra aqui em seguida vai ser um tipo de comida. Ou seja, isso vai fazer com que eu classifique comidas, diferentes comidas, muito próximas umas das outras. A gente vai ter uma classe daí que representa as palavras que são tipos de comidas, por exemplo, né? Então, qual que é a nossa ideia? A gente vai querer encontrar uma representação desse embedding, né? A partir do contexto das palavras vizinhas no texto. E a gente vai ter dois métodos para isso. Um deles é o bag of words e o outro vai ser o skip grammar. Eu falo isso aqui porque, assim, vocês vão ter que escolher um desses dois métodos aí para treinar na ferramenta que vocês vão usar, né? Para treinar o embedding e tal. Mas, na prática, a gente pouco mexe manualmente com isso aqui, tá? Então, aqui eu coloquei uma frase, por exemplo, que é um trecho de uma letra de música e eu vou mostrar para vocês como funciona o bag of words. Então, aqui eu tenho... Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça, tá? Que é uma frase. Aí, o que eu vou fazer é que eu vou definir uma vizinhança. Nesse caso aqui, eu vou definir, só para efeito didático, cinco palavras. Uma vizinhança de cinco palavras. Geralmente, pode ser muito maior essa vizinhança. Não vou dizer muito maior, mas pode ser, sei lá, dez antes, dez depois. Então, vinte e uma palavras, né? Uma no meio e dez antes, dez depois. Aqui eu tenho uma no meio e duas antes e duas depois. Então, eu tenho cinco. Para caber aqui na tela, né? Que eu fiz pequeno. E daí, eu vou ter as palavras, então, um, dois, três, quatro. E a palavra do meio eu vou apagar. Isso é bag of words, tá? Então, a ideia da bag of words é que tem um saco de palavras. Ou seja, eu tenho essas palavras, olha que mais linda. Não interessa muito o que olha veio antes de que, o que mais veio antes de linda, né? Isso aí se perde. Isso aí some, tá? Essa ideia de ordem. O que importa é que elas estão num saco lá, misturadas. Eu tenho que mais, olha linda. Eu tenho linda que olha mais, né? De alguma forma, eu tenho essas quatro palavras que elas estão na vizinhança dessa palavra do meio. E daí, eu quero treinar uma rede neural para encontrar a palavra do meio. Então, a saída desejada é o ano roto da palavra do meio. Essa aqui que eu quero adivinhar. Gente, é claro que ele não vai encontrar. Não estou dizendo que o Word2Vec vai prever com fidelidade qual é a palavra do meio. Não existe isso. Ele não vai, tu não vai treinar uma rede neural que vai ter 99,9% de acerto. De tu apagando uma palavra e olhando as duas antes e as duas depois, ele vai encontrar qual é aquela palavra. O que importa é que o Word2Vec vai ajustar para que, com maior probabilidade, ele acredite que a palavra mais provável de aparecer ali no meio seja essa, essa, aquela ou aquela outra. E eu treinando desse jeito, com muitas palavras, sempre que eu tiver, olha que mais linda, eu vou ter palavras ali no meio que vão ser mais prováveis do que outras, tá? Então, ora eu vou treinar com coisa. Ora eu vou treinar com flor. Eu posso dizer, olha que flor mais linda. Ora eu vou treinar com roupa. Aí vai ter, olha que roupa mais linda. E daí essas palavras que eu estou treinando vão ganhar reforço positivo. Eu vou treinar com backpropagation, né? E eu vou ajustar os pesos para favorecer essas palavras que podem aparecer ali nos exemplos. E eu vou desfavorecer aquelas que não podem, né? Por exemplo, olha que você mais linda. Olha que cachorro mais linda. Porque é um substantivo masculino, não vai entrar ali, né? Essas palavras nunca vão aparecer. Então, essas vão ganhar um valor de saída menor, né? E aquelas que podem aparecer e que aparecem, elas vão começar a ganhar uma possibilidade maior de saída. Então, é uma espécie de um softmax. É um softmax que a gente vai estar treinando no vocabulário inteiro de palavras. Que favorece aquelas palavras que podem aparecer ali naquele lugar, tá? Então, de novo, gente, gravem isso. Eu não estou tentando, necessariamente, fazer uma rede de neural que vai preencher o texto. Que vai colocar a palavra certinha ali. E vai, se faltar a palavra da música, ele vai colocar a palavra certa naquela hora, tá? Não é isso. Eu vou ter várias, várias frases. E eu estou usando isso para treinar o embedding. E o embedding eu vou usar de outra forma depois. Não vai ser para preencher palavras, tá? Mas o problema que a gente propõe como treinamento é esse. Então, tentando preencher essa palavra, que ele nunca vai conseguir, a gente encontra o embedding. Então, eu tenho essas quatro palavras. E eu estou treinando uma rede neural cuja saída desejada é coisa, tá? Então, eu tenho olha que é mais linda. E eu estou tentando treinar uma rede neural. Que se eu colocar as entradas olha que é mais e linda. São one hot, né? Que eu saia one hot de coisa. E depois eu vou mover essa janela para a direita. E agora eu vou ter as palavras que é coisa linda mais. E eu vou querer que a palavra do meio seja mais. E assim eu vou, movendo para a direita. E agora eu tenho coisa mais, mais cheia. E daí eu quero adivinhar a palavra linda, né? Que a saída da rede neural seja a palavra linda. E assim por diante. O modelo SkipGram, tá? Ele inverte essa ideia, tá? O modelo SkipGram, tu tem, tu olha, as palavras vizinhas são as que eu quero na saída. E a palavra de entrada é a do meio. Então assim, olha, o que acontece muito frequentemente. E é por isso que eu sublinhei tanto quando eu estava mostrando o modelo Bag of Words. Quando a gente está usando o modelo Bag of Words, tu pode até cair na armadilha. De pensar que aqui tu consegue descobrir qual é a palavra. Porque tu tem várias de contexto, né? Tem coisa mais, mais cheia. E tu pode pensar que tu conseguiria treinar uma rede neural que vai prever a palavra linda ali. Parece mais natural do que o SkipGram. Porque quando tiver no SkipGram o equivalente, que seria isso aqui. Tu pensa, ah não, professor, isso aqui é impossível. Como é que eu vou só de linda saber que palavras vêm antes e quais palavras vêm depois? Eu estou fazendo Back Propagation e eu estou ajustando os pesos de forma a favorecer as palavras que podem aparecer antes e depois de linda. Mas eu não vou usar a rede neural para escrever texto dessa forma. Eu não vou pegar uma frase, a partir de uma palavra, gerar uma frase inteira com as palavras antes e depois. Eu não vou usar isso dessa forma depois. Eu só estou usando isso aqui para ter uma saída desejada que vai me ajudar a fazer essa conta. que vai favorecer, vai me ajudar a alterar os pesos da minha rede neural para que a gente escolha as palavras que são mais prováveis de aparecer na vizinhança. Então o modelo SkipGram, ele inverte a lógica, tá? A palavra do meio é dada e as palavras antes e depois são aquelas que eu quero treinar como saída desejada. E daí o que a gente vai usar para esse treinamento, tá? A gente vai usar a tal da similaridade de cosseno, que é uma similaridade que ele mede a semelhança entre dois vetores. Isso aqui vem lá da geometria, né? Então a gente tem aqui a formulazinha da similaridade de cosseno, tá? Que é o modo do vetor A, vezes o modo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. E a gente pode definir a similaridade de cosseno assim. É o produto escalar entre os dois vetores dividido pela multiplicação dos módulos. Normalizado ali pela multiplicação dos módulos. E se A e B já forem normalizados, tá? É a mesma coisa que o produto escalar mesmo. O que eu estou dizendo aqui é que aquele denominador aqui, né? É só para normalizar o resultado. Quer dizer, se os módulos já são iguais, se A e B tem módulo 1, por exemplo, aí eu posso dizer que o cosseno de θ é o produto escalar. Então a ideia é a seguinte, a gente vai ter então a palavra vizinha. Isso aqui agora eu estou mostrando, eu vou entrar no detalhe disso aqui, de como isso aqui funciona. Olhando esse bloco, tá? Eu vou repetir isso aqui para cada palavra vizinha. Então só muda a quantidade de entradas e a quantidade de saídas. No bag of words eu tenho várias entradas para uma saída. No skip grammar eu tenho uma entrada para várias saídas. Mas, de qualquer forma, eu vou olhar agora uma entrada e uma saída. E eu vou, então eu estou considerando o modelo bag of words, tá? Eu estou olhando uma palavra vizinha e uma palavra central. E vocês depois podem imaginar que isso aqui, basicamente a mesma ideia, é só aumentar o número de palavras de entradas se tu quiser ir para o problema real, tá? Mas o importante é que eu tenho então a palavra vizinha e essa palavra central como saída desejada. E no skip grammar eu tenho a palavra central como entrada e a palavra vizinha como saída desejada. E o problema de treinamento é maximizar a probabilidade daquela saída desejada dada a entrada que eu coloquei. Veja que eu não estou dizendo que eu vou ter uma taxa de acerto perfeita, né? O que eu quero é que eu tenha maior probabilidade das saídas que eu treinei do que outras saídas, né? Esse é o problema, eu quero treinar esse bloco verde para que a probabilidade de O dado C seja alta. Então a gente vai usar a senilidade de cossenos, a ideia da senilidade de cossenos, tá? Para definir essa métrica usando a função softmax, tá? Então aqui eu tenho, eu já coloquei aqui a fórmula, aqui onde eu tenho U. U é a palavra de saída. Então U é o embedding da palavra de saída. Eu não tenho embedding ainda, tá? Eu inicializo com valores aleatórios, tá? Mas eventualmente eu vou treinar ele. Mas a ideia é que U é o embedding da palavra de saída. V é o embedding da palavra de entrada. E eu vou ter esse produto escalar aqui, ou seja, U transposto V. Considerando que eles são vetores coluna, né? Então U é um vetor coluna que quando transposto vira um vetor linha, né? Então os dois são vetores coluna. Então U transposto V vai dar um escalar. Aqui em cima eu tenho nesse expoente um escalar que é a similaridade entre a saída e a entrada. E aqui embaixo no denominador eu tenho a soma das distâncias de todas as outras palavras para aquela palavra de entrada, tá? Então na verdade eu estou favorecendo isso aqui e eu estou colocando um expoente, né? Uma exponencial para transformar isso aqui num softmax. Então isso aqui vai virar um valor, né? Onde eu estou favorecendo aquela palavra que eu quero na saída. Em relação às outras que eu não quero, né? Desculpa, aqui no denominador eu tenho todas, inclusive a saída que eu quero, tá? Todas as palavras na realidade, né? Então olhando mais de perto, tá? Por exemplo, eu tenho aqui coisa. Essa palavra coisa, que é um vetor one-hot. Então eu tenho o vetor one-hot de todas as palavras do dicionário da língua portuguesa. Onde eu tenho um ali na posição que se refere à palavra coisa. Aí eu tenho uma matriz de embeddings de entrada. Que é uma matriz onde cada linha é um vetor que representa o embedding, tá? Então os embeddings, eles aparecem nas linhas dessa matriz. Então coisa é one-hot. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu tenho aquele um numa certa linha de coisa, ele está selecionando uma linha dessa matriz de embeddings. Que corresponde ao embedding daquela uma palavra, daquela palavra coisa. E aqui eu tenho todos os embeddings, quer dizer, o número de linhas da minha matriz de embeddings é igual ao número de palavras do meu dicionário. E o número de colunas é igual ao tamanho do meu embedding. Ela é inicializada com valores aleatórios. Isso aqui eu vou chamar de hc e wc. E eu vou dizer que o meu vc vai ser wc transposto vezes h. Quer dizer que aquele h vai selecionar dessa forma. Porque se eu faço linha vezes coluna, né? Dessa matriz e eu transpuso, né? Eu vou acabar selecionando a coluna aqui, que eu vou expandir a linha na matriz original, daquela palavra coisa, né? Porque esse hc, ele vai ter um numa posição específica ali, né? Então vai selecionar uma coluna da matriz transposta de w. Ou seja, que vai ser uma linha da matriz w original. Bom, o que importa é que esse vc vai ser um vetor compacto daí. Está aqui as dimensões, tá? Então está aqui o tamanho de w, né? Que era d por v, onde d é o tamanho do meu embedding. E v é o tamanho do meu vocabulário, né? Esse v maiúsculo ali. E o meu h era v por um, que era o meu one hot, da palavra do dicionário. E o resultado dessa multiplicação dá um vetor compacto, um vetor denso, que é o d por um, que é o meu embedding, tá? E depois eu vou ter um outro embedding, tá? E assim, a gente faz separado. Dizem que treina melhor assim. Então eles não, tu poderia dizer, professor, não dá pra fazer um vetor, uma matriz só. Tipo, usar a mesma matriz, né? Porque o embedding de saída podia ser o mesmo que o embedding de entrada, já que a saída também é uma palavra do dicionário, né? Eu podia já treinar tudo junto. Mas não, o pessoal diz que a performance do Word2Vec é melhor se tu tiver o embedding de saída separado do embedding de entrada. Mas é a mesma ideia. É, tu tem uma outra matriz, também densa, também com o mesmo número de colunas, que daí vai multiplicar o vetor da saída, que vai gerar a saída, dessa forma aqui, tá? Então, o H0, que é a saída calculada, tá? Vai ser o softmax de W0, que é esse vetor de saídas, do embedding de saída, vezes o VC, que é aquele vetor de embeddings. E esse H0 daí vai ser aquela saída que é do tamanho do one hot. É que nem a gente já viu lá nos outros contextos de problemas de classificação, tá? Esse H0 vai ser uma saída que eu vou comparar com o meu one hot, que é aquela palavra que eu queria na saída, tá? Tá? Então eu tenho a palavra que eu queria, saída desejada, e eu vou ter essa saída calculada, e eu vou fazer um backpropagation em cima desse resultado. Digamos que aqui a saída desejada era a palavra linda. Então eu tenho essa saída desejada que tinha tamanho do vocabulário, é um vetor do tamanho do vocabulário, que tem um na posição da palavra que eu queria na saída. E eu vou ter uma saída softmax, que eu vou tentar fazer um, ter um cálculo de erro aqui, né? De entropia cruzada. E eu vou atualizar daí os pesos, WC e WO, de forma a minimizar esse erro aqui. E é isso aí, basicamente. Então, cada linha dessas matrizes vão ser os embeddings. O VC vai vir do WC, tá? Que é o embedding das palavras de entrada, e o O da matriz WO, que é a matriz dos embeddings de saída, tá? Que são separadas. E esse valor, né, é aquela probabilidade daquela palavra, para cada palavra do meu dicionário aqui eu vou ter uma probabilidade, tá? Mesmo as palavras menos frequentes vão ter uma probabilidade, que vai ser talvez maior que zero, na maioria das vezes. E daí a distância que eu vou usar para treinamento é aquela que eu já tinha mostrado antes para vocês. Que é justamente esse softmax aqui. Isso aqui é uma rede neural que usa todas aquelas ferramentas que a gente já aprendeu a usar antes. A gente tem uma saída desejada, uma saída softmax, certo? Eu tenho uma entrada, essa saída desejada. A diferença é que lá no meio eu tenho duas matrizes de peso, onde as linhas dessas matrizes vão ter um significado. Porque depois que eu treinei essa rede neural, aí eu vou poder olhar aquela matriz de pesos treinada, na linha correspondente àquela palavra que eu quero, e aquela linha representa o embedding daquela palavra, tá? E eu vou poder daí usar esse embedding para dizer que palavras são parecidas com quais palavras, e até fazer algumas operações, assim, de analogia, né? A chave de fenda está para o parafuso, assim como o key está para o prego. E daí tu vai encontrar martelo. Esse tipo de analogia, bem assim que nem eu falei, tu consegue fazer. Porque, de alguma forma, o que é interessante, o que, assim, não seria óbvio, o que não é óbvio, mas vem junto nesse embedding, é que o embedding representa uma semântica. Não é tão óbvio, porque tu não imaginaria que viria de uma operação matemática, assim, uma semântica, mas vem. E as palavras que estão próximas, segundo aquela seminalidade de cosseno, elas vão ter algum tipo de contexto similar de uso. O que vai permitir que a gente não trate as palavras simplesmente como números aleatórios. Se eu, ao invés de usar um one-hot, se eu uso um embedding desses, na hora de treinar uma rede general para trabalhar algum texto, de alguma forma, se eu uso como entradas esse embedding, isso quer dizer que quando entrar uma outra palavra, quando eu estiver trabalhando um texto, entrou uma palavra que não era aquela que, a mesma que eu vi em outra situação, mas é uma palavra semelhante, vai entrar um embedding semelhante. E isso vai permitir que o meu sistema, por exemplo, eu quero avaliar sentimento. Eu quero decidir se no Twitter tem um sentimento positivo ou negativo. Eu não sei que palavras vão gerar sentimento negativo, que palavras vão gerar sentimento positivo. Mas, se eu tenho um embedding que eu treinei antes, onde eu coloco semântica nesse embedding, e eu treinei em minha rede general que, ah, essa frase tem sentimento positivo, essa frase tem sentimento negativo. Se numa frase tinha a palavra ódio, e daí eu treinei e disse que aquela frase, ela é uma frase de sentimento negativo. E depois eu vejo uma nova frase, onde a palavra que aparece é raiva, mesmo que eu não tenha treinado na minha base de dados que raiva seja sentimento negativo, se eu treinei ódio, o embedding de ódio, eu disse, ó, esse embedding dessa palavra ódio é um sentimento negativo, quando eu vejo o embedding da palavra raiva, que a minha rede general nunca viu antes, na hora de treinar o sentimento, então, se eu vejo a palavra raiva, que eu nunca treinei para dizer que é um sentimento negativo, como essa palavra raiva está próxima da palavra ódio, o embedding vai ser parecido, e esse embedding parecido vai fazer com que, mesmo que a rede general nunca tenha visto a palavra raiva, ela vai dizer, não, isso aqui é um sentimento negativo, porque é uma palavra que é próxima da palavra ódio, e eu sei que a palavra ódio é um sentimento negativo. Essa é a ideia do uso do Ortovec, que tu quer poder extrapolar, além daquele exemplo específico, né, e muito além daquele exemplo específico que tu usou no treinamento, né. As palavras são muitas, existe muita redundância, então, tu poder fazer isso vai ajudar que tu tenha uma performance melhor da tua rede general. Para isso funcionar, tu tem que treinar um bom embedding, tá, não é só jogar qualquer coisa ali, se tu jogar lixo no Ortovec, tu vai tirar lixo, tu tem que olhar o embedding, examinar ele um pouco, ver teu corpus, né, ver se ele é grande o suficiente, tem muito embedding pré-treinado também, tu pode, de repente, usar um embedding que já foi treinado, baixar ele pronto, né. Mas, assim, dá uma olhada, vê se o embedding está realmente, né, mostrando essas relações e tal, e daí depois que tem um bom embedding, tu pode usar ele para treinar uma rede general, para fazer algum outro tipo de classificação, de sentimento, de emoção, e outras coisas mais, tá.